Salve família, Cantão na Área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo, vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc. Então, já deixa o like, se inscreve aí e bora! Defidelis, tão perguntando dele aqui na live. Pô mano, caralho, aí me pegou bastante hein. Por que você não se fala? Não, gente, não se fala. Eu também não falo não. É, a gente não se fala. Gente, todo mundo é tretado com ele. É, bastante gente né, bastante gente. Mas assim, eu não sei mano, já teve uma confusão assim. É, mas todo mundo. É, teve uma confusão de banca assim, não tem tanto tempo também. Sim. E não, sei lá mano, de verdade, eu acho que ele é um grande artista. Sim. Eu acho que é. É, tem o talento dele. Eu acho que sim, senão ele não teria feito a história que ele fez aí, não sei se ele faz ainda. Não acompanho tanto o trânsito dele. Não, ele é talentoso, isso a gente pode negar. Não acompanho tanto. Mas assim, ele acabou arrumando confusão com pessoas que eu gosto muito. Sim. Ah, se é assim também, eu também sou assim. Arrumou confusão com quem eu gosto, eu pego meio que adoro. É, então. Com pessoas que eu gosto bastante assim. Então, eu não sei. Por, por amar o trabalho dele, ou por admirar o trabalho dele, eu acho que eu não faria. Sim. Mas, por ser interessante, duas pessoas que não se fala, querendo ou não, não tem nenhuma aproximação e botar numa track só pra ver o que que dá. Uma track mesmo, não uma parada de atacar e tal. Eu, sinceramente, eu acho que ele já é atacado por tanta gente que eu... Verdade. Eu não quero ser mais uma. Ele fica mais no Rio agora, né? Eu não faço a mínima ideia, não acompanho nada. Mas assim, ele já... Sempre teve várias confusões envolvendo ele e outras pessoas. E, sinceramente, eu não tô nessa bala de ficar pisando em... Sabe, alguém que já tá ali no chão ali e vou ficar pisando. Não, não quero saber desse tipo de confusão. Então, eu acho que eu faria sim, mas por essa questão de... Isso é diferente, né? É, rola muito na gringa isso. Sim. Os caras não se batem, não se gostam. É que, hoje em dia, cada um grava uma parte, não é? Você grava a voz, depois o outro grava e junta, né? Assim, pro business, isso seria impressionante. Sim. Pro business, seria ótimo. Tá entendendo? Sim. Mas, sinceramente, eu não tenho nada contra. Nada contra. Não é alguém que eu tenho amizade, mas... Mas o teu fã sabe, né? Que um monte de gente perguntando aqui. Ah, sabe, mas nem é comigo. A treta nem é comigo. Não é comigo. Era só uma treta de banca, eu acabei tomando as dores também. Aham. É, também teve uma confusão dele com o Kral, que tal, né? É, estão falando aqui. É. Mas, sinceramente, eu... Com o Spinardi também. É, foi com o Spinardi. Foi com o Spinardi. Teve a confusão lá, foi a confusão deles também. Ah, eu lembro dessa confusão. Mas eu acabei tomando as dores, né? Pô, fiquei meio... Você pronunciou? É, sim. Mas, mano, coisa que passou também. Assim, eu tô em outra vibe. Eu acho que... Tudo é fácil, né? É, em outro momento, se você pergunta aqui, eu acho que provavelmente eu ia ser bem imaturo. Mas hoje, não. Eu acho que ele tem a carreira dele aí, ele fez... Se eu não me engano, ele também tem filho e tal. Eu não vou ficar daqui desejando mal pra alguém que é pai como eu, tal. É questão de afinidade também, né? É, é. A gente não tem amizade nenhuma, acho que dificilmente vai ter. Mas eu entraria num fit pelo desafio de tá rimando na treca. Eu sou competitivo, né? Isso é legal. É. Não sei se ia, mas... Diferente, né? O pessoal achou que eu ia detonar o cara. É. Próximo, tem mais? Mais um. Tchau. 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 Obrigado.